Olá pessoal, como vocês estão? Estão prontos para mais uma aula comigo? Nós teremos hoje uma aula de português e será um complemento da aula passada, espero que vocês aprendam muito, espero que vocês participem muito comigo dessa aula, que vocês ampliem esses conhecimentos da aula passada, tá bom? Bom, as multiplicadoras são Clésia e eu e nós vamos falar hoje, fazer hoje uma revisão dos sons da letra X, tá bom? A gente viu na aula passada como o X ele é complexo e quando a gente vai formar palavras e quando a gente vai ler palavras, a gente percebe que ele tem sons diferentes, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, antes de tudo, eu gosto de deixar sempre uma mensagem para vocês e eu deixo essa hoje que diz que viver não é esperar a tempestade passar, é aprender como dançar na chuva, ou seja, é vivendo mesmo com as tempestades, com as dificuldades, mas que nós não deixamos, não devemos deixar que as adversidades nos abatam, que as adversidades nos façam perder a fé e a esperança. Então, a mensagem de hoje é para você que pensa em desistir, que pensa que não vai conseguir, que pensa que está difícil, mas vamos aprender a dançar na chuva, vamos aprender a dançar e a viver com as dificuldades que a vida nos impõe, tá bom? Mas, vamos falar do nosso objeto de conhecimento de hoje, que é a letra X, mas por que a letra X é tão complexa? A gente tem um sistema de escrita, né? Que teve, a nossa língua portuguesa, ela teve contribuição de diversos países. Então, quando o nosso Brasil foi povoado, quando o nosso Brasil foi habitado, ele teve diversos povos, diversas nacionalidades, contribuindo para a construção da nossa linguagem. Então, gente, essa vasta contribuição, ela interferiu também na nossa língua, na nossa língua portuguesa, porque nós temos contribuição dos índios, dos africanos, portugueses, dos holandeses, enfim, né? De diversas nacionalidades. E por isso, a nossa linguagem é tão complexa. E hoje, né, a gente vai novamente, vamos revisar como a letra X, ela muda. Quais são os sons que ela produz? Então, na aula passada, a gente estudou um pouco, eu espero que vocês tenham anotado, feito perguntas aos professores de vocês, tenham interagido com essa aula. E hoje, a gente vai, mais uma vez, fazer essa retomada, tá bom, gente? Vamos estudar os diferentes sons do X, mas antes disso, eu vou trazer para vocês esse poema, esse texto que fala sobre os sons do X, tá bom? Que diz assim, Então, a gente vê aí, né, o som do X. Em exame, exílio, exato, ele tem o som do Z, essa letra é mais teimosa do que essa C, pererê. Em muitos casos, o X tem o valor do C, se, sexo, fixo, anexo, desta maneira se lê. A letrinha mais indócil entre todas do ABC, entrou-se, auxílio, sua pronúncia é si. Falta ainda, sibilante, que eu, meio assobiado, repare nestes exemplos explicado. Mas, apesar de tudo isso, o X eu vou defender. Quem conhece os seus valores, demonstra que sabe ler. Por quê? Para a gente conseguir, as palavras que nós usamos no nosso dia a dia, não tem uma quantidade grande de utilização do letra X, né? A maioria das palavras que a gente fala no cotidiano, não tem tanto X. Mas, nós precisamos entender qual é o momento que ele tem o som do Z, qual é o momento que ele tem o som do C, se, se, qual é o momento que ele tem o som de Si, qual é o momento que ele tem o som de CH. Então, é uma letra muito complexa. A gente precisa fazer tentativas. Tem ali uma palavra que você se depara no seu dia a dia e que você não sabe, né? Como ler. Então, a gente vai precisar fazer tentativa. Vai precisar ler a palavra com o som de CH, com o som de Z, com o som de Si, com o som de CC, né? Então, às vezes, enquanto a gente não se familiariza com aquela palavra, não é a palavra do nosso cotidiano, a gente vai precisar estar sempre fazendo esse movimento. De ler, de tentar, de adivinhar, de mostrar para uma pessoa conhecida, que nos ajude, um professor, um parente, né? Porque, realmente, é uma letra um pouco complexa. E a gente vai assistir um vídeo que mostra um pouquinho disso tudo que eu estou falando para vocês, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, ó, xícara, onde o som que eu pronuncio é do CH, tá, que, si, ó, o som, que, si, do que, do si, exame, tem o som de Z, e texto, que tem o som de si. Bora assistir um pouco esse filme para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Olá, aqui quem fala é a professora Bruna, e o tema da nossa aula de hoje são os sons do X. Os sons do X. Observem as palavras xícara, xadrez, táxi, reflexo, texto, máximo, exame e exemplo. Podemos observar que, nessas palavras, o X apresenta diferentes sons. A letra X apresenta sons diferentes, dependendo da palavra em que se insere. Ela pode apresentar o som do CH, do S, do SS, do CS, do Z, ou ela pode não apresentar nenhum som. Vamos ver alguns exemplos de palavras com todos esses sons, ou com nenhum deles. X com som de CH ou X. O som do CH é o mesmo som da letra X quando ela tem o próprio som. Vamos ver alguns exemplos. Xícara, xadrez, xarope, lixo, bruxa, mexerica, chale, paixão e abacaxi. Nessas palavras, o X apresenta o som do CH ou podemos dizer que ele apresenta o som dele mesmo. Vamos ver agora algumas palavras onde o X tem o som de CS ou KS. Ele tem o som X, primeiro o som do C ou do K, que nesse caso são iguais, e depois o som do S. Vejam as palavras táxi, reflexo, reflexão, reflexão, anexo, complexo, tóxico, fluxo, oxigênio e conexão. Observe que nessas palavras o X apresenta o som do C, que é o mesmo som do K, e depois apresenta o som do S. Em nenhuma dessas palavras ele apresenta o próprio som, o som dele mesmo. Agora vamos conhecer algumas palavras onde o X tem o som de S ou SS. Em todas essas palavras, o X apresenta o som do S ou SS. Agora vamos conhecer as palavras onde o X tem o som de Z. Exame, exemplo, exato, exótico, exibir, exagero, existir, êxito e exaltar. Nessas palavras o X apresenta o som de Z, mas também existem palavras onde o X não tem valor fonético, ele não apresenta nenhum som. Observem essas palavras. Exceção, excelente, exceto, excesso, exceder, excepcional e excêntrico. Nessas palavras o X aparece seguido da letra C, porém ao ler, repetir e pronunciar essas palavras, só conseguimos perceber o som da letra C. Nesses casos, o X não tem nenhum valor fonético, ou seja, ele não apresenta nenhum som. Agora, relembrando, a letra X pode apresentar diferentes sons. Em algumas palavras, o X tem o som de CH ou dele mesmo. O X pode apresentar o som de CS ou KS. Ele pode apresentar o som de S ou SS. Ele pode apresentar o som de Z. Ou ele pode aparecer sem nenhum valor fonético, sem apresentar nenhum som. E aí, gostaram da aula de hoje? Se você gostou ou não... Olá! Então, gente, deu pra perceber, né, como é complexo a compreensão dos sons da letra X. Tanto pra escrever, quanto para ler. Porque a gente vai precisar de um conhecimento prévio dos sons que essa letra produz. E a gente vai precisar experimentar em muitos momentos, quando vocês se depararem com alguma palavra que é escrita com a letra X, vocês vão precisar lembrar dos sons. Que tem o som do CH, tem o som do SI, do CC, do CC e do Z. E também existem casos em que o X não produz nenhum som, como vocês viram no vídeo. Então, aí nós temos algumas palavras que a gente vai tentar fazer leitura, né? A gente vai fazer a leitura aqui. Eu peço que vocês tentem fazer a leitura aí de casa também. Pra que a gente se familiarize, na verdade, com essas palavras que nem sempre estão no nosso cotidiano com tanta frequência. São letras, são palavras que, pra aquelas pessoas que não têm o hábito de ler diariamente, que não têm o hábito de ter curiosidade de ver uma palavra e tentar ler, vai passar despercebida. Ou vai ter muita dificuldade e vai deixar de ler, vai desistir de ler, porque se tornou difícil. Porque realmente é uma letra complexa, com sons muito variados. Então, observem aqui nessa coluna das palavras formadas pelo X, que tem o som de CH. Essa é uma das mais fáceis que tem. Então, vejam bem. Aqui nessa primeira coluna, tá vendo? Nós temos palavras formadas, escritas com X. Um X que tem o som de CH. Vocês sabem que o som do CH é o mesmo som do X. E o do X, nesse caso aqui, tem o mesmo som do CH. Ou seja, Xá, Xé, Xí, Xó, Xú. A primeira palavra que eu tenho aqui, olha só, é a palavra BAIXO. Olha o som do CH. BAIXO. A segunda palavra. Ah, uma coisa também. Bem, essas palavras que são escritas com X e tem o som de CH, são mais comuns. As outras, por exemplo, formadas por C, 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 né? Que tem o som C, 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 C. São palavras que a gente não usa muito no nosso dia a dia. Não é tão frequente a depender da sua formação enquanto leitor, enquanto pessoa leitora. Então, aqui na coluna do CH eu tenho BAIXO, BRUXA, CAIXA, LIXO. Acompanhem comigo e vai tentando ler também para que vocês exercitem. MEXICANO, XAROP. Todas com esse som, né? Xá, Xé, XI, Xó, Xú. Repete comigo. BAIXO, BRUXA, CAIXA, LIXO, MEXICANO e XAROP. Temos também o X com o som de C e de CICI, que tem, na verdade, um som muito parecido, né? O C e o CICI. Porém, o CICI, a gente fala uma vez, a gente verbaliza uma vez só. E o CICI, a gente repete duas vezes. Então, aqui nós temos essa coluna das palavras formadas com X com o som de CICI. Então, a primeira palavra é EXCLAMAÇÃO. ES, vejam como é diferente de BAIXO. ES, XÓ. ES, CLAMAÇÃO, BAIXO. Olha a diferença, gente. Quando ela tem, quando a palavra tem o som de CH, a gente vai pronunciar. Xá, Xé, XI, Xó, Xú. Quando a palavra for formada por, pelo X com o som de C, a gente vai ouvir o som de CICI. EXCLAMAÇÃO, EXCURSÃO, EXPERIMENTAR, EXPOSIÇÃO, EXPERIMENTAR, EXPOSIÇÃO, EXPERIOR, SEXTA-FEIRA. Vejam como é diferente, né? Uma mesma letra tem esse poder de modificar o som de 10 palavras. E como é que a gente vai saber que o som é CH, que o som é Z, que o som é CICI? Infelizmente, a gente só vai realmente compreender quando a gente praticar a leitura, quando a gente estiver atento aos sons que o CICI produz. E a gente treinar, e a gente ler, e a gente experimentar, né? Fazer tentativas. Porque realmente é uma letra que é complexa, e se a gente não tiver o hábito, né? De ler e de ter curiosidade, de buscar e de procurar, vai ser muito mais difícil você compreender e conseguir fazer a leitura de algumas palavras, né? Aqui na terceira coluna, nós temos as palavras formadas por X com o som de CICI, que se aproxima muito com o som do CICI. Então, aqui nós temos aproximar. Olha só, percebam que quando a gente verbaliza, quando a gente escuta a palavra, a gente ouve dois sons do CICI. Aproximar. Aproximar. A gente repete, né? Formando o som do CICI. Auxiliar. Auxiliar. Vejam que eu estou repetindo o som. Auxiliar. Excelente. Máximo. Próximo. Trouxe. Então, a gente ouve claramente essa verbalização do som da letra S duas vezes. No outro caso, que é um caso ainda mais difícil, que é o som do X com CICI. Então, a gente fala X, X, porque também a gente sabe que a letra C tem o som da letra Q. Então, quando a gente vai falar, a gente tem que falar X, X, o som do Q e o som do S. X, X, X. Aí, a gente tem a primeira palavra dessa coluna, AXILA. Repete comigo. AXILA. AXILA. Então, se a gente for usar o som do X com o som do CH, a gente vai falar AXILA. Se a gente for pronunciar o X com o som de C, AXILA. Se a gente for pronunciar essa palavra com o X com o som de CICI, AXILA. E se a gente for pronunciar com o som de Z, AXILA. Muda totalmente o sentido da palavra. Então, quando tiver dúvida de uma palavra, de como ela deve ser pronunciada ou escrita, você vai precisar treinar. Você vai precisar falar, trocar, usar o CH, usar o C, usar o C, usar o C, usar o Z, até você descobrir que palavra é essa. A próxima é BOXI. Vejam o som do C. Que, C. BOXI. MAXILAR. MAXILAR. Essa daqui, vejam se vocês conseguem fazer a leitura. Primeira, segunda, terceira, quarta palavra nessa coluna do X com o som de CCI. OXIGÊNIO. 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 A próxima é REFLEXO. REFLEXO. SACSOFONE. Muda muito, gente. Muda muito. De uma palavra para a outra, o som de outra. Então, formar palavras com a letra X, ler palavras com a letra X, vai exigir de você uma tentativa maior de compreensão, vai exigir uma boa memória para vocês lembrarem que aquela palavra é com X, mas tem o som de CCI, é com X, mas tem o som de CH, que tem o som de C, que tem o som de Z, tá bom? A última é o X com o som de Z, então aqui a gente vai ver que é uma das mais fáceis que tem, que é só a gente pronunciar o som de Z, apesar da gente estar vendo que ela é formada pelo X, mas ela tem o som de Z, então aqui nós temos o nome exagero, olha só o som de Z, exagero, exagero, exalar, que é o segundo caso, exalar, exame, exato, exausto, executar, olha a diferença de um para outro, muda totalmente o contexto. Então, gente, treinem, peçam auxílio mesmo dos professores, peçam que eles façam algumas atividades utilizando esse conhecimento, se tiver dúvida, não fiquem com a dúvida, vocês têm o apoio, né, dos professores que estão aí realizando, algumas professoras estão realizando aulas online, outras estão enviando atividades, outros já estão no presencial, então não fiquem com as dúvidas, perguntem, escrevam, procurem, recorram a pessoas que podem ajudar vocês. E se não tiver essas ajudas, essas contribuições, procurem no YouTube, procurem no Google, vão atrás das tecnologias se vocês conseguirem, mas não deixem de aprender. Então, aí eu tenho algumas palavras, eu vou falar para você que está em casa, nesse momento, vocês vão fazer esse exercício comigo, vocês irão olhar essas palavras que eu coloquei aqui, e vocês vão tentar fazer a leitura. Ah, para mais, eu não estou conseguindo. Vamos tentar. Se você não conseguir, o som do X com o CH, XA, XE, XI, XO, XU, o som do X com o som de SI, SA, SE, SI, SO, SU, com o som de SE, SI, XA, XE, XI, XO, XU, e com o som de Z, que é muito mais fácil, ZA, ZE, ZI, ZO, ZU, tá bom? Então, vou dar um minutinho para vocês tentarem ler essas palavras que estão aí. E aí, conseguiram? Então, lembrem que, como eu disse para vocês, como não são palavras que está muito, que a gente tem muito contato, que está no nosso dia a dia com muita frequência, pode ser que vocês sintam mesmo a dificuldade, mas isso é normal. Então, vamos tentar experimentar para poder ver se consegue, tá bom? A primeira, por exemplo, vamos tentar com o som de Z? Vamos tentar fazer a leitura dela com o som de Z? Ficaria assim se fosse com o som de Z. BAISO, BAISO, não tem sentido, né? Vamos tentar com o som de SI, BAISO, E com o som de CECI, BAISO, também não. E com o som do CH? BAISO, BAISO, é essa, não é? Então, essa primeira palavra, ela é formada com X com o som de CH. Essa é embaixo, ó. TROU, se fosse com o som de Z, ia ficar com TROUZE. Com o som de CH, TROUXE. Com o som de Z, TROUZE. Com o som de SI, TROUXE. Então, essa palavra, ela é formada com o som de SI. TROUXE. Ela é escrita com X, com o som de SI. Essa aqui no meio, que começa com P, olha só, gente. TA, se eu for ler com o som de Z, TAZE. Com o som de SI, TAXE. Com o som de CH, TAXE. E com o som de CECI, TAXE. Então, como eu falei antes e estou repetindo muito, precisam experimentar, precisam tentar fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui agora, ó. Coloca um som, se não deu, bota outro, se não deu, bota outro, se não deu, bota outro. Até você descobrir que palavra é essa. Então, aqui embaixo nós temos E. E, se for com o som de SI, EXAGEIRO. O som do CH, EXAGEIRO. Com o som de SI, EXAGEIRO. Com o som de Z, EXAGEIRO. EXAGEIRO. Muda totalmente. Essa aqui em cima, começa com A. A, com o som de CH, AXILA. Com o som de SI, AXILA. Com o som de CH, AXILA. Com o som de CECI, AXILA. Então, essa é a correta. Lá em cima, nós temos E. Aí vem o X, né? Vamos fazer com o som de Z? É XAMI. Se for com o som de CH, é XAMI. Se for com o som de SI, é SAMI. Se for com o som de CC, é XAMI. Então, a gente precisa estar fazendo esse exercício de ler e de tentar. Lembrar primeiro do som do X. Quais são os sons que o X produz? O som do Z. O som do SI. O som do CSI. O som do CH. XAGEIRO. XAGEIRO. Então, gente, se estiver com dificuldade, qual é a melhor solução? Tentar. Tentar todos os sons até encontrar, tá bom? Aí aqui tem algumas palavras, só para a gente exercitar e revisar a separação de sílabas, né? Que a gente está vendo muitas vezes como devemos separar sílabas. E aí, a primeira palavra que tem aqui é BAIXO. A primeira palavra, BAIXO, tem quantas sílabas? BAIXO. Duas sílabas. Eu já comentei com vocês que a gente observa o movimento labial ou bate palmas. Observando o movimento labial, é muito melhor que você não vai precisar ficar batendo palmas na frente de ninguém para descobrir a separação, né? Então, BAIXO. Observa o movimento da boca. BAIXO. Duas vezes. Depois tem a palavra TROUCE. 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 São também duas sílabas. EXAGEIRO. EXAGEIRO. A gente movimenta a boca e observa. Aí tem outras palavras também para a gente analisar. A primeira é o quê? Leiam aí para mim, por favor. EXAME. EXAME. Tem quantas sílabas? EXAME. Depois nós temos AXILA. 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 Tem também três sílabas. E OXIGÊNIO? OXIGÊNIO. OXIGÊNIO tem quatro sílabas. Aqui tem um jogo que eu quero deixar como sugestão para vocês, para que vocês possam jogar, treinar, chamar alguém que conhece, o neto, o tio, o filho, o marido, o companheiro, uma companheira, uma pessoa que quer ouça te jogar, que esteja disponível a ajudar você. Nesse endereço, gente, nós temos alguns jogos online que vai nos auxiliar, né? Que vai auxiliar na compreensão da leitura e da escrita de palavras. São jogos muito interessantes, muito divertidos, que vai fazer, com certeza, com que você compreenda melhor a leitura e a escrita das palavras com letras X. Vocês já viram que é um conhecimento um pouco complexo, mas que a gente consegue com um pouco de dedicação, tá bom, gente? Então, fiquem atentos às olhinhas das tantas professores, participem das aulas, assistam as aulas no canal, no YouTube, para que vocês fiquem mais inteligentes do que já são e a gente fique mais tranquilo, sabendo que vocês têm esse meio de comunicação para poder aprender. Por hoje é só. Um grande abraço. Se cuidem e a gente se vê já já. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.